Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira edição do Café com Marketing Jurídico. Tenho o prazer de iniciar esse novo projeto aqui para vocês. Vou contar um pouco como é que vai funcionar. São consultorias. Eu mandei lá no meu Instagram, a história, a pessoa arrastava o dedo na tela, se inscrevia em um formulário e eu selecionei algumas pessoas para fazer exatamente algumas consultorias gratuitas sobre marketing jurídico. Vou analisar o perfil da pessoa lá no Instagram, vou ver as publicações que a pessoa já tem, que ela já fez e vamos lá, vou traçar estratégias junto com a pessoa que sejam realmente válidas e que ela consiga mudar o patamar dela para que ela consiga, de fato, ter mais resultados com marketing jurídico para o seu escritório de advocacia. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, um chará meu, Pedro Neiva, lá do Rio de Janeiro. Pedrão, se apresenta por aí, já adiantei de onde você é, mas diz de que área você atua, quanto tempo da advocacia você tem, se você já vem produzindo conteúdo na rede social, conta um pouquinho sobre você. Perfeito. Bom, pessoal, todo mundo que está vendo a gente aí, quero agradecer primeiramente ao P.U.H. por essa oportunidade, estou muito feliz. E meu nome é Pedro Neiva, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, pouquíssimo tempo de carteira, peguei a minha carteira semana passada, mas eu, desde o meu sétimo, sexto período de faculdade, eu já sabia o que eu queria, que é a advocacia, e resolvi nichar a minha área de atuação para a área do direito médico e da saúde, por me identificar bastante com as questões envolvidas, o direito que é tutelado, e acredito, sim, que é uma grande área, com grande potencial, e estou aí para aprender mais com esse monstro aí do marketing. Ah, simbora, irmão. Melhor ainda que é da minha área, né? Não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas eu também sou especialista em direito médico e da saúde, e eu atuo com isso exclusivamente, há uns dois anos e meio, de forma exclusiva, quase três anos de forma exclusiva com esse tema, então, eu acho que eu tenho muito a acrescentar também para te ajudar, Pedrão. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente veja o seu perfil do Instagram. Vamos lá. Está vendo aí, Pedrão? Estou, estou sim. Pronto, esse aqui é o perfil do Pedro, o pedroneiva.adv. Cara, primeira questão de todas. A gente percebe aqui, logo no seu perfil, que você, mesmo com uma semana de carreira, parece que você tem muito mais tempo. Isso é fato. É, porque, assim, desde a faculdade, eu venho me preocupando com certas questões, né? E não só estudando direito, estudando marketing, estudando vendas, estudando empreendedorismo, gestão e outras coisas, porque eu sei realmente da importância que tem. Então, eu busco ver, pegar as dicas aí do pessoal, você, o Fernando, o Tiago Luno e outras pessoas para poder adaptar o meu perfil do mais, sem a melhor visibilidade, né? Não, show de bola. E você já está tendo algum resultado, Pedro? Assim? Então, sim. Você já está se vendo como advogado especialista em direito médico? Você já conseguiu algum cliente através da rede social? Sim, sim. Eu não cheguei, assim, a fechar um contrato ainda, mas estou em algumas negociações, sim. Pronto, perfeito. Qual o público que você pretende atuar, Tiago? É paciente? É clínica? É médico? Então, PH, agora, nesse início, eu não estou restringindo tanto a minha persona, né? Vamos dizer assim, direcionando ela. Eu estou realmente um pouco mais abrangente. Eu sei que isso não é o mais adequado. Mas, a longo prazo, eu quero visar a minha atuação para, justamente, médicos e clínicas. Tá, perfeito. Essa questão, Pedro, de você segmentar, de você escolher, de fato, quem você quer atuar, para quem você quer atuar, ele diz muito da linguagem que você vai adotar na hora de você produzir conteúdo. Naturalmente, você falar mais para médicos, você tem que ter uma linguagem um tanto mais técnica. Você falar de forma mais técnica sobre as questões da área de saúde. enquanto você falar para pacientes, você vai ter que ter uma linguagem muito mais simples, uma linguagem mais direta, sem entrar ali, de fato, nos termos técnicos, né? Então, tem essa diferença. Em algum momento, eu acho que você tem como começar, realmente, produzindo para as duas pessoas, mas em algum momento, você vai ter que decidir. Já tenha isso. Sim, sim. Você vai ter que botar o pé na porta e dizer, não, agora aqui eu vou falar só para médico, agora eu vou falar só para paciente, certo? Sim, sim. Mas só para você entender. Quando você escolhe falar só para um ou para outro, você não fecha as portas dentro da advocacia para nenhum deles. Vou te dar um exemplo. Hoje, aqui no escritório, a gente tem vários contratos com clínicas, com médicos, e eu tenho vários pacientes desses médicos, sabe? Então, você acaba atuando muito por todos eles, sabe? Você só não atua por paciente, quando você está pela pessoa jurídica, você não atua por paciente contra a pessoa jurídica ou contra algum tipo de médico, porque pode queimar no mercado, mas de resto, você vai pegando tudo, não tem nenhum tipo de problema. Vamos lá. Cara, primeiro de tudo, Pedro, essa questão do ponto a dever, que é a primeira coisa que a gente recebe no seu perfil. O Fernando, você falou, o Fernando Rissiardi, o ADV Líder, ele é crítico a esse ponto, né? Do ponto a dever. Ele fala muito, ele diz que se você quer se portar como advogado, você quer que as pessoas te conheçam pelo nome, esse ponto a dever é desnecessário, porque em um primeiro momento você está se equiparando a todo mundo que coloca o ponto a dever. Porque o que é a primeira coisa que as pessoas fazem quando pegam a carteirinha da OAB? é colocar o ponto a dever, a foto com terno e gravata, no seu caso está até bem, porque a foto realmente é diferente, parece que é um escritório, está de colete, porque a maioria das pessoas tem aquela foto do convite de formatura, com braço cruzado, vermelho. A maioria das pessoas fazem isso. Então, isso denota um certo amadorismo no primeiro momento, certo? E no segundo ponto, que vale ressaltar também, você quer ser reconhecido pelo seu nome, pela sua marca. Então, você tem que ser tão forte que as pessoas saibam que você é Pedro Neiva, advogado, sem precisar deixar claro no seu perfil que tem esse ponto a dever, certo? Mas, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que é, assim, que isso vai mudar 1%. 1%. Então, é uma coisa que você pode deixar lá pra frente. Exatamente. É um detalhe que eu já tenho em mente, sim. Eu entendi perfeitamente o posicionamento do Fernando. E também em relação, quando ele fala que pode remeter a lembranças negativas que as pessoas tiveram com o advogado e acaba me equiparando a isso. Mas, a longo prazo, eu penso em mudar, sim. Pronto. Exatamente. E essa questão das lembranças negativas, por exemplo, que você falou, isso é importante. Porque quando você deixa claro pra pessoa que você é advogado, ela vai ter uma... Vai te colocar na caixinha mental dela dos advogados que ela conhece. Então, se ela teve experiência negativa, se ela teve um advogado que pegou os honorários dela, se ela teve um advogado que cobrou caro e não entregou o serviço, ela vai ter acertado diretamente com essa pessoa. E quando você entrega um conteúdo de valor que diz, pô, o Pedro Neve, o cara é fera. E sem precisar do ponto a dever, isso mentalmente faz uma diferença lá no perfil dela. Na concepção dela sobre você. Mas eu acho que realmente isso é um ponto pra você, ah, não tem que mudar agora tudo que eu fiz antes, já tinha lá o Pedro Neve no ponto a dever, vou apagar. Não, tá? Isso é um ponto, detalhe, que você pode mudar daqui pra frente. Beleza? Sim, sim. Cara, outra coisa. Eu acho massa isso aqui, tá? Direito médico, direito da saúde. Você deixou bem claro qual é o seu nicho, tá? Ninguém tem dúvidas quando entra aqui e não tá generalista. A maioria das pessoas coloca lá direito médico, direito da saúde, consultor, família, trabalhista, coloca tudo porque fica com medo de perder o cliente. Ah, a pessoa vai entrar no meu perfil, vai deixar de me contratar porque eu só atuo com direito médico. Não, isso não acontece. Se tá deixando bem claro aqui, as pessoas já vão perceber aqui que você é dessa área. Show de bola. Ajudo você a conhecer os seus direitos e alcançar a justiça. Tá bom, tá muito bom. Tá melhor que a grande maioria. A gente chama isso, eu tenho até um podcast que eu falo sobre esse tema, que é a forma como você se apresenta. Não sei se você já escutei isso. Já, já escutei. Pronto. Então, isso muda o jogo e pra você ficou muito bom. Eu ajudo você a conhecer os seus direitos e alcançar a justiça. Perfeito. É, eu pensei, quando eu pensei bastante nessa apresentação, eu busquei com estratégia ser generalista. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que se enquadrasse no meu perfil. Porque, também, a longo prazo, quando eu nichar bastante a minha persona, a minha apresentação já vai mudar. Eu penso em colocar, ajudo médicos e empresários da saúde, sei lá, ganhando mais dinheiro e mitigar os riscos. Alguma coisa do tipo. Perfeito. É, de fato, é isso que eu ia comentar. Ele tá genérico, em um certo ponto. Porque qualquer pessoa pode se encaixar nesse ponto, né? De conhecer o direito e alcançar a justiça. É como a minha. Qual é a minha mensagem que eu passo? Eu ajudo médicos e clínicas a evitarem processos milionários. É isso. É dessa forma que eu falo quando eu toco na mão de um médico. Então, é isso que você tem que deixar bem claro. Tá? Certo. Tá genérico. Daqui pra frente, também, você pode mudar. Mais um ponto. Cara, outra coisa. Rio de Janeiro, você colocou ali. Deixou bem claro que você é do Rio. Eu não sei, Pedro, como é a sua atuação hoje. Lógico, você tá começando. Você acabou de dizer que você tem semana. Mas eu não sei se você pensa em atuar, por exemplo, em outros estados. Talvez, deixar o Rio de Janeiro ali, na bio, talvez isso feche as portas pra outros locais. Certo? Certo. Porque, quando você tá na internet, você não tem fronteira. Então, digamos que uma clínica entrou em contato com você e a clínica quer... Pô, Pedro, qual é a sua atuação do direito médico? Gostei de um conteúdo que você fez. Se você coloca ali Rio de Janeiro, eu acho que, de ponto, ela não vai entrar em contato com você, entendeu? Talvez seja melhor você tirar o Rio de Janeiro e, porque surgindo uma oportunidade dessa de uma clínica de fora, você faz uma parceria, sabe, com um advogado de fora pra fazer essa parte das diligências, de despachar com o juiz, de correr atrás do processo. Mas você faz a parte técnica aí do Rio, entendeu? Então, essa possibilidade da advocacia digital, eu não colocaria a localização, entendeu? Apesar de que, eu tenho que ser bem sincero com você, eu não colocaria Aracaju, que é minha terra. Eu sou apaixonado por Aracaju, amo Aracaju, falo de todos os campos. Só que seria mais difícil uma pessoa do Sul e do Sudeste me contratar por ser nordestino do que você do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem, querendo ou não, um outro patamar na visão das pessoas. E eu estou falando aqui como uma visão de negócio, tá? Ah, não é conceito, não. É uma visão de negócio. O Rio de Janeiro, talvez, te ajude nesse ponto, tá? Mas eu diria, porque querendo ou não, você pode estar fechando as portas pra outras regiões. Certo? Esse link aqui, o que é que tem? É um link trick, eu criei. E o que é que tem aqui? Contatos, site... Pô, essa foto ficou massa, né? Essa foto ficou massa mesmo. Era a foto que estava no meu perfil antes, mas eu estou aqui. Legal. Contato, site, consulta online, meus artigos, escritório. Escritório aqui é o quê? Manda pra uma aba específica do meu site. Ah, pronto, beleza. Não, perfeito. Tá aqui, tá tudo aqui. Só tomar cuidado, Pedro. Tem uma questão que tem muita gente hoje questionando, é essa questão da consulta online. Como a gente tá nesse... Nessa... Borbulhando essa questão do marketing nas redes sociais, da permissão, da não permissão, não associa as pessoas direto a essa ideia da consulta online, sabe? Eu tiraria o nome consulta online, eu botaria só um entre em contato, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Porque é muito subjetivo isso ainda, sabe? E é o que eu digo, se algum tribunal de ética ver esse perfil seu aqui, na minha visão não tem nenhum tipo de problema, mas você teria um problema em ter que argumentar que você não tá incentivando a mercantilização, que isso aqui não é captação devida, que só vai clicar no seu perfil quem entrou, quem gostou de algum tipo de conteúdo. Sabe? Exatamente pra você evitar esse ponto, eu colocaria um entre em contato comigo. Sabe? Alguma coisa que seria mais efetivo. Porque o consulta online também, você já dá aquela ideia na mente da pessoa do que ela tem que pagar logo. Então, ela fica meio receosa de clicar. Então, se tiver um entre em contato comigo, você pode cobrar a consulta depois do primeiro contato. Entendeu? Perfeito. Então, aquela estratégiazinha de mudança de nome. Mas aqui tá beleza também. Vamos lá. Cara, uma coisa aqui que eu não faço, mas muitas pessoas fazem, e eu vou te explicar o porquê eu não faço. É ter um padrão aqui nas capas. A gente percebe que você tentou nas últimas aqui, o evento, citações, só que aqui pra frente não, né? De coronavírus, estudo ficou ainda, né? É, eu fiz mais naquele feito é melhor que perfeito e peguei e acabei deixando assim mesmo. Perfeito. Eu também sigo essa linha. Eu, de uns tempos pra cá, Pedro, eu peguei e meio que desliguei dessa questão da questão estética. Eu meio que desliguei. Eu digo, pô, a galera tem gostado de conteúdo. É, trava muito. Perdi muito tempo. Porque nós somos advogados, né? Então, eu tenho que ser sincero. Seria melhor ter o perfil todo coloridinho, com a cor só, bonita e tal? Seria. Mas eu não tenho tempo de fazer isso. Então, eu aplico a ideia do feito é melhor que perfeito também, tá? Sim. Mas, lógico, que eu tenho que falar dentro de uma consultoria sobre esse ponto. Se você deixar padrão os destaques, talvez fique mais interessante pro seu público, tá? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Publicações. Aqui do Coronavírus. Pô, você tem um podcast, velho? Criei ontem. Massa, vou escutar. Tá no Spotify e tudo? Tá, tá no Spotify. Pô, massa, velho. Ah, ele já ganhou pontos aí comigo. Massa, irmão. Aqui tá show de bola. Deixa eu ver só a legenda que você botou aqui. Mais uma plataforma com outros exclusivos. No primeiro episódio eu falei um pouco sobre o Coronavírus e a minha opinião sobre os impactos que a sociedade já sofre e ainda vai sofrer. Confere lá, tá disponível. Nas stories, você tem compartilhado isso? Compartilhei também. Pronto. Beleza. Perfeito. Isso aqui... Cara, aqui é um tipo de publicação que eu acho massa. Deixa eu ver só o que tá escrito. Ou você fica em casa ou faz sua parte. Ou será um agente transmissor. Se liga. Você literalmente pode salvar ou tirar a vida de uma pessoa. Todo cuidado é pouco. O pico do vírus ainda nem começou. pedronevo.adv Você que escreveu mesmo, né? Foi. Foi o que fiz. Pronto. Massa. Essas publicações assim, Pedro, elas dão um engajamento bom. Bom de verdade. Mas seria melhor você fazer isso aqui em vídeo. Sabe? O vídeo você escreve aí nisso aqui numa velocidade mais rápida e no final deixa ali como foto de capo. Então, como você deixa uns 30 segundos pra pessoa ler completo, chama mais... Bacana. Entendeu? Então... Bacana. Porque a pessoa fica curiosa pra saber o que você tá escrevendo. Certo, certo. Mas, boa. Perfeito. Cara, uma coisa aqui. Sobre as hashtags. Ó. Aham. Vou falar aqui sobre... Primeiro sobre a legenda. Você botou só um Se Liga. Certo? Eu vi... Eu sei que sua mensagem tava aqui, escrito. Aham. Mas é importante, Pedro, você incentivar que as pessoas interajam com você aqui. Aham. O que é que você pensa sobre isso? Você tá ficando em casa? O que é que você acha sobre a quarentena? O que é que você tá pensando sobre esse isolamento? Incentive a pergunta aqui, certo? É colocar um call to action, né? Seria como se fosse um call to action. Seria. Mas, nesse caso, você não... Não é necessariamente um call to action no sentido... É. Mas é também. Você tem que deixar... Pode falar... Poderia colocar... Me conte o que você tá fazendo pra se prevenir, ou então... Pra ajudar as pessoas, né? Perfeito. É incentivar o comentário. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Então, fica o aviso aí. Porque aqui ficou só um Se Liga. Ah, beleza. E aí? Massa, bacana. Há uma coisa, Pedro. As hashtags. Eu acho importante você colocar essas hashtags no primeiro comentário, certo? Ao invés de colocar na legenda, você copia isso aqui e cola no primeiro comentário. Por quê? Porque, por muitas vezes, vai aparecer pras pessoas como um spam. Sabe aquele spam do e-mail? Então, se você coloca no primeiro comentário, isso não aparece de cara. Entendeu? Pra galera que tá acompanhando. Então, deixa a legenda. Só aquela legenda simples. O que é que você tá fazendo pra ser prevenido contra o coronavírus? Sabe? E aí, as pessoas vão comentar naturalmente. Elas só vão ver essas hashtags quando elas clicarem nos comentários pra colocar alguma coisa ali. Entendeu? Mas, em relação à performance do alcance, não muda, não? Em relação a ela tá na publicação ou ela tá no comentário? Cara, não muda nada. De verdade. Beleza. Eu não sei como compartilhar com você aqui agora. Eu posso te mandar depois. Mas, eu venho fazendo isso de colocar no primeiro comentário. Tem mais de um ano já. Beleza. E o alcance é absurdo. O alcance é absurdo. Diminuiu um pouco, certo? Os alcances das hashtags, elas diminuíram. Por conta da diminuição mesmo do alcance orgânico do Instagram. Sim, sim. Todo mundo reclamando. Isso, todo mundo reclamando. Porém, ainda chama muita gente, tá? Então, eu colocaria no primeiro comentário. Certo? Certo. Aqui, do Ministério da Saúde. Você pegou um vídeo normal dele falando. Sim, sim. Aqui, automaticamente, quando você faz isso, Pedro, quando você coloca um vídeo de outra pessoa falando sobre algum tema, você transfere a autoridade pra essa pessoa. Certo? Seria muito mais efetivo você falar o que ele disse aqui no vídeo, você mesmo, com sua opinião, com sua voz. Sabe? Vamos cuidar. É, eu realmente, eu sou meio travado aí na relação à produção de vídeo. Mas, sei da importância. Essa é uma coisa que eu tô tentando engatinhar aí pra começar. Cara, você já começou a fazer podcast. Sim, sim. Eu me senti mais confortável. Mas, já é um caminho, entendeu? Já é a dúvida, né? Que as pessoas têm, assim, ah, quem sou eu pra falar sobre isso? Quem é o Pedro? Pra falar sobre isso? É eterno isso. Você vai ficar com essa dúvida por muito tempo. Até o momento que você vai fazer e as pessoas vão gostar. Quando eu vejo um podcast desse seu aqui, da galera dizendo, pô, Pedro, ouvi o podcast que foi de grande valia. Um arraso, meu amigo. Exatamente. Recomendo a todos. É isso aqui que a gente percebe que você tá no caminho certo, tá ligado? É, exatamente. Então, essa é a onda aqui. Você vê uma publicação dessa aqui, é interessante. Essa publicação do Ministério da Saúde. É interessante. Mas, ninguém comentou. Entendeu? Porque a autoridade tá nele, no ministro, no Mandetta. Entendeu? Não tá em você. Aqui, como a autoridade tá em você, você tem comentários valorosos. Sabe? Comentários de cinco linhas. Vou continuar seguindo. Entendeu? Então, você tem que dar a sua opinião. Você tem que se expor. Tem que falar. Isso aqui, Pedro, falar sobre os idosos, da necessidade de ficar em casa, de tomar os cuidados necessários, é uma opinião que não trairia crítica nenhuma pra você. Não é opinião polêmica, sabe? Não é aquilo que você vai expor e as pessoas vão criticar, que você vai ganhar haters. Não é. Sabe? Você vai dar uma opinião de cidadão e, além de tudo, advogado militante na área de saúde. Certo. Mas, assim, beleza. Eu tô só... É aquilo. É o próximo ponto. O que você pode fazer pra ir pro próximo nível. Eu acho que o caminho tá aqui. A gente já vê aqui uma publicação dessa. Mas vamos lá. Cara, é uma coisa importante que eu tô vendo aqui. Você tá surfando total a onda aí do coronavírus, né? Tô, tô. E é isso. É você aproveitar o momento. O momento que você tem pra falar do coronavírus é agora. Que tá nesse turbilhão. Porque se você falar do coronavírus daqui a dois meses, que se Deus quiser, já não vai tá passando mais por isso. É. Não vai ser a mesma coisa. O pessoal vai tá saturado. Exatamente. E aproveitar o time. Rede social é muito simples. Sim. Daqui a pouco, uma publicação que você fez, é... No tipo, sei lá, sobre o coronavírus, não tem nenhuma morte confirmada ainda. E hoje a gente já tem, sei lá, seis, sete mortes. As coisas vão mudando muito rápido. E você tem que aproveitar esse time pra explicar sobre isso, né? Sim. Perfeito. Cara, é uma coisa assim, como é importante, sabe? A gente pega uma publicação dessa aqui. O plano de saúde pode se negar a fazer o exame do Covid-19? O que é que seria importante ter aqui pra que essa publicação alcançasse mais pessoas? Uma foto sua aqui, tá vendo? Onde tem Pedro Neiva.adv, uma foto sua. É, eu vejo algumas pessoas fazendo isso, mas, assim, no caso, é a minha opinião particular. Eu não gosto tanto da estética. Mas é por questão de engajamento que você fala, né? Sabe por quê, Pedro? Porque uma publicação dessa aqui, com esses tubos aqui de sangue, ela passa despercebida. Você tá concorrendo na rede social? Você tá concorrendo com todo mundo. Você tá concorrendo com os memes que a galera fez com o Bolsonaro colocando a máscara. Você tá concorrendo foto de homem de sunga, de mulher de biquíni. Você tá concorrendo com o Piadinha, com o Big Brother. Você tá concorrendo com tudo isso. Então, você vê uma coisa que chama a atenção da galera que te acompanha, sabe? Então, quem te segue o pedroneiva.adv, as pessoas sabem quem é você. Elas associam a sua imagem ao conteúdo que você faz. Então, se você posta uma publicação como essa aqui, ela não vai alcançar muito as pessoas, porque ela tá fria, entendeu? Não tem você ali. Então, quando você pega uma pessoa que ao invés de pegar essa publicação aqui, aqui você deve ter pegado num banco de imagem gratuito, né? Fez todo aquele padrão. Mas se você pega uma imagem sua trabalhando, sabe? Uma imagem sua escrevendo alguma coisa, falando alguma coisa, uma foto espontânea que alguém tirou sua e coloca a mesma coisa, você dobrava o alcance disso aqui. Aham. Esse é o ponto. Aí, vamos lá. Aí, uma publicação quando é sua mesmo, você vê. Neyvi Antunes, advogados associados. Só logo lá do seu escritório. 25 curtidas. Essa teve 11. É. Realmente, quando eu coloquei uma foto minha, mas aí pra baixo, trabalhando, você vai ver, realmente dá mais engajamento. Olha essa aqui. Simples. Foto sua, sorrindo, selfie no carro, hashtag bom dia. Tá vendo? Aham. Cadê? Carinha sorrindo, quer advogado mais gato, sorrisinha, sua mãe comentando aqui também. Cara, mas assim, é engajamento. Você tem que botar a sua cara, entendeu? Certo. A partir do dia que as pessoas associarem a sua cara a uma informação de valor, você ganha muitos pontos. As pessoas compartilham. Pô, vê o que esse advogado tá falando. Cara, esse advogado é bom. Veja o que ele diz. Entendeu? Entendi. Você tem que deixar a sua cara, pô, a todo momento. Entendeu? Entendi. Ó, essa publicação aqui, todo mundo que é da área de saúde já fez essa publicação, falando sobre sigilo médico, entendeu? Já fez essa, já utilizou essa imagem aqui. Então fica meio... Podia ser... Com a boca fechada, por exemplo. Pô, fazendo assim. Pô, isso é um engajamento sinistro, velho. Sabe? É aquilo. Show. Perfeito é melhor que perfeito. Lógico, mas a gente tá vindo aqui pro próximo nível. Entendeu? Show. Show. Esse é um vídeo sobre campanha de vacinação, tá? No final tem um relato sobre uma mulher paralítica que conta um pouco da história dela. Não, beleza. Acho massa, tá? Esses vídeos assim, os vídeos que não são seus, certo? São bons de colocar pra gerar também engajamento, chama atenção e tal. Mas é aquilo. É ter a sua cara no jogo. É. Eu tenho muito aquilo. Às vezes, assim, eu pesquiso, né? Fico na internet, vendo algumas coisas. O que me impacta, o que me gera alguma sensação de mais relevância, eu tento tirar alguma coisa daquilo e aplicar pra minha área. Você segue o José Andrade? Oi? Segue o José Andrade. Sigo, sigo. Pronto. O José Andrade, ele pega na sexta-feira, ele coloca... A dancinha do Alvará, né? Aham. Então, são coisas assim que não tem nada a ver com ele. Juiz, né? Uma hora. Aham. Não tem nada a ver com ele, mas tipo, ele coloca exatamente porque gera esse engajamento. Aí, logo depois, vem a publicação, sabe? De conteúdo. Print e outro notarial. A onda é essa, entendeu? Ele entra também no momento. Olha esse vídeo aqui. Como tossir na sala de audiência. Em época de Cotinavírus. É um vídeo com 78 mil visualizações. É verdade. Imagina o compartilhamento que isso aqui teve. Aí, você pega um vídeo de conteúdo, deu 11. Entendeu? É. As pessoas são muito assim, né? Elas vão mais, às vezes, para o aspecto do divertido e o conteúdo... Com certeza. E aí, você pega, Pedro. Você diz assim, pô, uma publicação minha não teve comentário. Essa publicação aqui do José Andrade tem três comentários. É, ele tem milhares de seguidores. Milhares, entendeu? Duzentos mil seguidores. Teve três. É. Entendeu? Então, é isso, assim. É a gente perceber que existe isso na rede social. Momentos. Enquanto ele tem uma publicação. Deixa eu ver um aqui. 69 comentários. 37, 14. Essa aqui do Tussi mesmo. 450 comentários. Ele tem um vídeo com eles. Entendeu? E é uma coisa também. Deixa eu mostrar aqui do meu. A importância de você colocar a sua cara. Quem entra no meu perfil aqui, enjoa de mim. Porque eu tô em tudo. Eu tô em tudo, entendeu? A pessoa vai me ver a todo momento. É a minha cara. Entendeu? É exatamente para não esquecer. São conteúdos como esses aqui, de mostrar a minha cara sempre. Que a galera me vê na rua, me reconhece. O aeroporto me reconhece. Eu vou dar uma palestra. Todo mundo já viu algum vídeo meu. Porque você fica batido. Fica com essa cara, entendeu? E as pessoas vão decorando. Vão decorando. Então, toda publicação que eu posso, eu coloco a minha cara. Certo. Mas eu já fui assim. De compartilhar aquelas publicações com a imagem padrão. A imagem do Google. Enfim. Até o momento que eu percebi que eu tinha que colocar a minha cara no jogo. Beleza, irmão? Certo. Faz sentido? Claro, completamente. Já escutei você falando sobre isso. Falando telegrana. No áudio. Nos áudios. Agora é aplicar, irmão. Mas basicamente é isso, Pedro. Eu vejo que você tem um padrão, certo? Eu vi aqui, por exemplo, que você tem algumas coisas que você tem essa publicação. Compre o camarote, mas não deixe de pagar a pensão. Não faz sentido com o seu público, por exemplo. Foi a questão do timing do carnaval que eu coloquei. Sim. Perfeito. Mas o timing, para mim, vamos ver o que você falou nessa. Foi sobre consumidor. Consumidor. Beleza. Olha a diferença. Olha a diferença. Com sua cara. Sim. Sim, sim. 34 curtidas. Entendeu, irmão? Esse é o caminho. Você pega uma publicação, prontuário médio, com 8 curtidas e um comentário. Deixa eu ver de quem foi o comentário. Não está nem aparecendo. Mas você pega uma publicação dessa aqui, fria, tem 8 curtidas. A publicação com sua cara tem 34, sabe? Então, o jogo para você, Pedro, eu acho que está aqui. Você se mostrar mais, dar mais opinião e principalmente, velho, começar a fazer vídeo, sabe? É. Essa aqui, velho. 60 curtidas, velho. Sim, essa aí. Está vendo? Meu Orgulho, Dedicado Demais, Inspiração. Esse é meu neto. Deus lhe proteja sempre. Pô, são essas publicações aqui que a galera diz. Pô, esse aqui é o Pedro, rapaz. Eu conheço o Pedro da época da faculdade, do colégio. Pô, o escritório do cara, velho, que está bonito. Olha os livros que ele estuda. Olha o tamanho dos livros dele. Ele deve ser muito inteligente. É um cara muito dedicado. São essas publicações aqui que fazem a diferença. Certo. 13 curtidas. 70. Pô, essa aqui deu bom. Certo. Você impulsionou, velho? Essa aí eu impulsionei. Tá. Essa aí eu impulsionei. Você impulsionei, pô? Estava começando a aprender, né, sobre tráfego no Instagram. Aí eu fiz um teste. Show de bola, irmão. Cara, é isso, velho. Segue esse caminho, certo? Se exponha mais. Fale mais. Bote a sua cara no jogo, sabe? Ao invés de você jogar autoridade pra outra pessoa, um vídeo aqui como do ministro, você falando sobre isso aqui é muito mais forte. É a chance de viralizar um conteúdo desse, você ficar mais conhecido, sabe? E imponha mais suas opiniões. Eu acho que é muito válido você pegar publicações assim, que vão... O feito é melhor que perfeito, certo? Mas quando você começa a botar a sua cara no jogo, o negócio vem em outra proporção. Beleza, irmão? Certo. Beleza. Então eu acho que se você começar a fazer isso aqui, você vai ter mais resultados. E eu vou aguardar você. Eu quero que você faça, que depois você venha trocar uma ideia comigo, dizendo se deu certo. E aí a gente começa a estruturar o seu próximo caminho. Fechado? Perfeito, irmão. Show de bola. Muito obrigado. Foi bom pra você? Foi excelente, pô. Excelente. O melhor é possível. Que massa. Então aqui, Pedro, eu vou encerrar então esse primeiro episódio do Café com Marketing Jurídico. Foi um prazer ter você aqui. Só agradecer. Todo meu prazer. E tamo junto, meu irmão. A galera que tá assistindo aqui no YouTube, coloca aqui embaixo se vocês gostaram, se valeu a pena, se querem que eu continue com isso aqui ou se querem que eu acabe, porque não foi bom. Tá? Mas obrigado a todo mundo. Vamos que vamos. Pedrão, tamo junto. Obrigado, Pedrão. Um abraço. Olá. Que Marinores.